Sim, o Maricinho levou um belíssimo gol. Consegui fazer Maricinho e Olex belíssimo gol mesmo. Apesar da nossa patriotada de querer o Richardson, evidentemente, até o nível de dificuldade do que o Olex fez é muito maior. Ele chegou a se equilibrar em uma muleta enquanto estava dando uma pileta. Isso é um absurdo. É um negócio incrível. E num momento que se fala muito em inclusão, é muito legal ver uma premiação para o futebol de amputados lá da Polônia. Imagino que muita gente nem sabia que fazia parte da família FIFA. Não, exato. E também a questão de como essa premiação pode atingir outras pessoas que se encorajem a participar de jogos e que rezou que isso tenha um impacto positivo na vida delas. Então eu acho isso muito importante, muito importante. Além de ter sido um baita golaço que ele tenha recebido o Cuscas. É, eu concordo. Eu acho que foi um gol que eu falei. Foi no modo do Richardson, mas com um grau de dificuldade bem elevado. Tudo bem. O Richardson fez na Copa do Mundo, mas o que o Alex fez foi uma coisa impressionante, como você disse, né? Se apoiando numa muleta e abrindo essa representatividade que eu acho muito interessante, né, Rafa? Não, com certeza. É como eu disse, muitas pessoas acho que nem imaginavam que o futebol de amputados fosse algo avaliado pela FIFA, né? Porque você imagina como o para-esporte e aí vai para os comitês olímpicos de para-atletas e você não imagina que é do mesmo universo. Então até por trazer isso, trazer essa demonstração de que o futebol de amputados é sim futebol e é futebol como os outros, é uma ótima mensagem essa vitória do Alexi. E lembrando que é um voto popular. Então tem uma mensagem que a FIFA decidiu passar, não é algo que a FIFA falou, nossa, que legal, vamos mostrar diversidade, vamos mostrar representatividade. Não, ela simplesmente abriu espaço para que esse gol fosse votado, quem decidiu foi o público. É, essa parte é mais importante ainda, não é simplesmente uma tentativa de limpar um pouquinho a imagem, tudo que a FIFA tem, tudo que a gente comenta bastante da FIFA, não. Simplesmente o público escolheu o gol do Marcin Olexi, o mais bonito, levou o prêmio Puskas nessa temporada passada, no ano de 2022. Vamos ver como é que vai ser no próximo ano, mas muito legal mesmo. qual que vai ser...